Vocês me dão licença agora, você é meu maior ídolo Eu vou sentar ali pra assistir o C agora, rapaz Tá bom, deixa eu ver Licença aí meu pão Vai lá Sérgio Menino da porteira, cadê a salva de palmas ao Sérgio Reis? Toda vez que eu viajava pela estrada de orfim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o vernante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora, meu vernante adorando Nos caminhos desta vida muito espia eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino eu não sei Abrei do meu cavalo no ranchinho, o berachão E uma mulher chorando, de saber qual a razão Boiadeiro meio tarde, vejo a cruz do estradão Quem matou o meu filho foi o boi sem coração Lá com a banda de ouro fino levando o gado seu pai Corrando o páscoa na porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto brigueiro, desejando o meu boiado A cozinha do estradão, do pensamento